Isso aqui é uma promoção que eu vou estar fazendo para vocês. Olha assim, aqui é uma fabricante aqui, ó. Nós estávamos vendendo a R$ 7,00 e eu vou fazer para vocês a R$ 4,90. É uma brusa feminina, tá? Com essa estampa aqui, ó. Ok? Mas eu vou te vender a R$ 4,90. Kits, no mínimo, de 50 peças, tá? Para você fazer uma promoção na sua loja. Vender por R$ 10,00, R$ 9,99, enfim, o que você quiser. É do P ao GG feminina.